Olá meus amigos da internet, tudo bem com vocês? Aqui eu vou para mais uma jogatina de sexta-feira Pessoal, o jogo de hoje vai ser Sally Face Eu vi um pessoal jogando, achei bonitinho, baixei, já experimentei um pouquinho Mas vamos começar, vai ter liberdade aqui com vocês Começa aqui de novo, já peça o seu like, peça que se inscreva no canal e vamos começar Foi como da última vez Mas dessa vez, começou no hospital Aí beleza, começa aí o jogo, o telefone está ao cara e a gente vai ter que ir atrás das coisas Vamos atender o telefone, né? Entendi, vamos atender Olá Está tudo bem, sábado? Tudo vai ficar bem agora, venha ver Aí eu, assim, amanheci, está tudo no escuro, não sei quem é Eu posso perguntar quem é, eu posso perguntar do que você está falando Ou eu posso perguntar onde eu estou, perguntar quem é, né? Quem é? Sal, venha me encontrar Estranho, parecia ser meu pai Pronto A pessoa ligou, não disse quem era e mandou ela se encontrar Está tudo no breu aqui, vamos ver se é Vamos acender aqui a luz E o cachorrinho ali na foto Sem dúvida que é um quarto de hospital, né? Tem até um sanguezinho ali e tal Empurrar Empurrei e já achei a primeira chave Vamos ver que essa chave funciona Tem que ser na porta, né? Eu devo estar preso aqui Vamos lá, assim como é Isso, não disse? Na porta A gente já saiu já A primeira coisa que acontece é a porta ficar, virar tijolo O pessoal aqui Os pedreiros daqui trabalham muito mesmo Vamos abrir essa porta aqui Outra porta E tinha mais Será que do outro lado também tinha mais, hein? Mas vamos só andar Não deu certo, pessoal Então é a porta C A D não é, então é A Deu certo E aqui a P Não, não é a C Depois é a letra A E depois Um, dois E agora, pessoal, estou em dúvida Vamos na N Não é na M também Vamos lá C Letra A Não é a P Não é a M Será que é a O? É a O Saímos do hospital Estamos aqui fora Está chovendo Que só Então o pessoal ali Parece ser um funeral, né, pessoal? O funeral do povo dos Estados Unidos é bem assim É bem melancólico Brasil não Não, mas eu consigo ficar se mortando, se morrendo Ah, olha o cachorro ali Vamos ver o meu cachorro Vou falar com o cachorro Quem é o bom cãozinho? Quem é o bom garoto? E o cachorro me respondeu, pessoal Disse assim, ó Eu a enterrei viva, garoto Você que me diga O que é? Vai ver com os seus próprios olhos Eita, o cachorro sumiu Era um cachorro assombração Acho que ele é o povo O povo sumiu também E agora está só um buraco Descer Meu Deus Vamos descer no buraco do túmulo Túmulo grande Que só Até a porta tem Está trancada, claro E tem um Vim, Marinho Eu não peguei Eu não peguei não E agora, pessoal? Vamos comprar qualquer um aqui, né? Cinquenta e seis A sério, vamos lá Não deu certo Não queimou o bicho, aí Deu certo, sim Eu sou um profissional mesmo, viu? Mesmo sem saber Eu trabalho que é no chão Vamos falar com esse rapaz aqui Pai Você não é meu filho Meu filho não é um assassino Ih O pai O pai está dizendo que eu sou um assassino? A culpa disso é sua Agora E o defunção da caixa? Silêncio Mãe Ei, pessoal Olha a mãe dela Deitada ali Ela está doente Você está bem, mamãe? Ixi Mamãe já era Mamãe morreu E foi aí que eu acordei, doutor Ah, pessoal Era um sonho Eu estava só sonhando com tudo isso Está aí, psicóloga A cara do doido Hum, sim É um sonho muito interessante Acho que devíamos falar sobre esse sonho mais tarde Mas, por enquanto Pode me dizer mais sobre o cadáver? Qual deles? O segundo Aquele do apartamento Ih, pessoal Eu e o meu pai Tínhamos acabado de nos mudar Tinha uma sensação estranha daquele lugar logo do cara Um apartamento Nós nos mudamos Episódio 1 Vizinhos estranhos Começar agora o episódio 1 Aí, papai Esse vai ser o nosso novo começo Podemos finalmente esquecer o que aconteceu em New Jersey Porque não vai explorar o prédio e fazer uns amigos enquanto eu termino de arrumar aqui Ei, pessoal Olha, se mudou Papai disse que eu tenho que andar Vou conhecer seu banheiro E amanhã Beleza Merina A gente faz cocôzinha Remédio para dormir Olha Meu pai ainda tem problemas para dormir Desde que Desde que o quê, hein? Deve ter acontecido uma coisa muito Muito grave, né, pessoal? Para ela ficar com o rosto assim, né? São algumas coisas que meu pai trouxe da loja Nada importante É, não está com fome Eu não estou com fome Eu não quero fazer xixi também Então vamos investigar, né? Aqui é onde sai Aqui é o meu quarto Parece que você se senta em casa, né, Gizmo? Deve ser bom ser gato Deve ser muito bom ser gato Se preocupa com nada Aqui é a TVzinha Olha só um Game Boy Eu estava procurando por isso Olha só, pessoal Já achei um brinquedo Eu vou me divertir Agora já tenho o que fazer Vou jogar minigame O quarto do papai, né? Todo bagunçado Está aqui ele, olha E aí, carinha? Decidi descansar um pouco? Não é má ideia Já estamos desempacotando há um bom tempo já Talvez eu também faça uma pausa O que acha desse lugar, papai? Pode não ser tão bom como a nossa antiga casa Mas vamos fazer dar certo Enquanto tivermos um ao outro Acho que conseguiremos ter um bom lar por aqui Hum... Tenho saudade de New Jersey, papai Eu sei que sim, meu irmão Mas tenta dar uma chance para esse lugar A escola começa em algumas semanas E aí você vai poder fazer vários novos amigos É, acho que sim Eu sei que sim Qualquer um teria sorte em ter você como amigo Obrigado, pai Tenho saudade da mamãe Sim Eu também, parceiro Eu também Vamos dar tchau, papai Tchau, papai A conversa foi boa, mas eu tenho que sair Tá bom, não tente Não se meter em crento, viu? Está comigo, vamos lá Agora que a gente já fez tudo por aqui Acho que a gente pode sair O elevador, né? Mas porta pra cá, pessoal Não tem ninguém em casa Nesse lado de cá Opa Olá O policial nem responde Malucado do sol Por que você está parado aí? Eu estou protegendo pessoas estranhas E intrometidas Como você deveria o que não deveria Agora suma daqui Eu não sou pago pra ser sua babagão Ixi, mania Cabo é brabo Quem é você? Sou sua fudendo fada madrinha Não tá vendo, não? Eu sou um policial, meu amigo Então me respeito Está com raiva da vida? O que aconteceu naquele quarto? Coisas de polícia, garoto Coisas de polícia, garoto Por que você não vai lá pra carrega Seus pais, hein? Vai embora daqui, vai E me deram O que foi que você falou aí, bonitão? Nada, nada não Olha o que eu pensei Moleque esquisito, idiota Ixi, maria Vamos embora, pessoal Quem saiu tá com raiva Vai dar uma vida Vamos embora Descer Ou subir A gente tá no quarto andar Então a gente vai pro quinto Vamos pro quinto andar Subir, né? Aviso Esse lugar está a ser renovado Para sua segurança Dirija-se a saída mais próxima Hum, pessoal Quer dizer, então Que essa parte aqui Do prédio Tá em reforma Então aqui a gente não vai conseguir fazer Muita coisa não Não, acho que é Tá trancado Tudo trancado Vamos sair Opa, peraí Acabou a porta aqui, ó Olá Desculpe, achei que não tinha ninguém aqui em cima Olá, senhor Você está bem? Você não devia ter vindo aqui Desculpe, senhor Só estava tentando conhecer os vizinhos novos E é um local sombrio Esse é difícil Coisas horríveis acontecem Você tem certeza que está bem, senhor? Eita, alguém bate na porta, pessoal Mas o quê? O vai sumiu, pessoal O vai era uma assombração, pessoal Meu Deus do céu Uma porta trancada Uma jandela fechada O banheiro está trancado Muito estranho Vamos embora daqui Que a gente já vê a nossa primeira assombração Nossa senhora Vambora, vambora A gente já foi no quinto andar A gente já saiu do quarto Vamos pro terceiro Vambora Terceiro andar Onde conheci as casas? 312 Não tem ninguém em casa Oi Oh, céu Desculpa, eu levei um susto Você deve ser um dos caras do 402 Com toda a animação de hoje Nem tive a oportunidade De te cumprimentar É, somos só eu e meu pai Meu nome é Sal Bom te conhecer, Sal Sou a Lisa Tomo conta desse lugar Sabe? Mantendo as coisas de pé Então, se precisar de ajuda Com alguma coisa É só chamar, ok? Claro Obrigado Não é de quê? Oi, Lisa Ei, Sal Como vai? Hum, posso conversar mais aí Há quanto tempo você trabalha aqui? Na verdade, eu não só trabalho aqui Como eu moro aqui Por isso, eu estou disponível Todos os dias da semana Qualquer hora Né? Basta chamar Qualquer pedido de manutenção Eu estou aí, viu? Apesar do que os outros dizem Esse edifício é maravilhoso Fico feliz por morar aqui E olha que já faz 10 anos Que eu moro aqui Parece um bom lugar Pode crer É o mesmo lugar O que os outros dizem Sobre o edifício? Ah, certamente Todo tipo de coisa Esse edifício já tem Bem mais do que 100 anos Sabe? As pessoas sempre reclamam De uma coisa ou outra Mas você nunca vai Me ouvir reclamando Eu sou uma mulher de ação Se eu vejo o problema Eu resolvo Sim, a maioria das pessoas Parece reclamar muito Das coisas pequenas Não dá para se preocupar Demais com os detalhes Isso não é vida Sabe? Tem razão Vá por mim Foca nas coisas boas No que te faz feliz Nessa vida E põe toda a sua energia nisso Mudar de assunto Então Sabe alguma coisa Sobre o que aconteceu No 403? É uma pena Que você e seu pai Tenham tido Essa primeira impressão Juro que normalmente As coisas Não são assim Tão terríveis Coitada Da senhora Sanderson Quem é a senhora Sanderson? Ah, não ligue para isso É melhor não ficar Pensando em coisas Tão horríveis Aconteceu alguma coisa Muito ruim Com a senhora Sanderson No 403 Vamos decorar Tem algo divertido Para se fazer por aqui Quer saber? Eu tenho um filho Mais ou menos da sua idade Acho que vocês dois Se dariam muito bem Ele está lá embaixo No nosso apartamento Você devia ir Se apresentar Claro Eu vou lá dizer oi Ótimo O nome dele é Larry E ele estará no porão Diz que eu te mandei lá Você vai precisar De um cartão de acesso Para chegar lá Aqui Peguei esse Tenho algumas de sal Legal Obrigado A pessoa ainda tem Uma amizade para fazer Que é o filho dela Enquanto isso Eu vou fazer a minha Outra pergunta Que é É se difícil É assombrado? Sal Querido Já cuido dos apartamentos Desses há muito tempo E nunca vi fantasmas Ou doentes Isso É só imaginação Fé das pessoas Doces e filmes De terror Demais Eu vi uma assombração Minha senhora Não duvide de mim Pois eu vou lá Que vez por aí Valeu Beleza A gente já conversou Com essa mulher Não dá para ir Tem uma pessoa ali Mas ainda não consegue ir Pessoal Está vendo que tem um cantinho ali Mas vamos embora Vamos para o prédio Dois agora Vamos para o segundo andar Chega uma máquina Segunda andar Uma máquina Quatro, dizendo e dois Não tem ninguém Quatro, dizendo e um Não Parece que não tem ninguém Em casa Não Apareceu um barulho De serra Você já viu? Vamos distrair Não tem ninguém em casa E Sim Quem está aí? Olá Sou novo aqui Eu só queria me apresentar Para os vizinhos Ok Entre Vixe Já entra sim Oi Meu nome é Sal Acabei de me mudar Para o prédio Com meu pai O que diabo usar Com sua cara Criança? Ah Eu sei Jovens Adolescentes Uma nova geração De liberdade De expressão Eu já fui jovem Eu sei como funciona Contanto que não seja Envolvida em gangues Ou coisa parecida Você não faz Para de um nome não Faz? Não Não Nada disso Maravilhoso Eu sou o Charlie Não mexo nas minhas coisas E não teremos problemas Sou colecionador Sabe? De várias coisas Essas coisas São minha família Então Se mexer com a minha coleção Está mexendo com a minha família Entendeu? Sim senhor Sem problemas Não vou causar problemas Bom saber Aliás Se vocês brinquedos São muito feio Eu digo mesmo Eu digo e vou embora Brinquedo seu feio Oi Tem até um cão ali Vamos Começou Vambora E pronto Conhecemos a casa do Charlie Aqui só teve uma Vamos para o primeiro andar Primeiro andar No primeiro andar Temos o Edison 403 Vamos bater na porta Ai meu Deus Que aberto Perdão Vamos começar de novo Olá jovem senhor Novo residente dos apartamentos Edison Quarto 402 Como posso ajudá-lo? Como você sabe que eu sou? Eu sei de tudo que acontece aqui dentro senhor E é bom você lembrar disso Viu? Ixi É um fofoteiro Posso entrar? Céus? Não Eu levo a minha privacidade muito a sério Sei que você compreende isso Claro Pois então Pois então Dá tchau a ele Adeus Adeus Conhecemos agora a casa do Edison Que é o fofoqueiro E o que ninguém caiu também Foi Que susto eu tive desse homem O que está acontecendo aí senhor? Olá jovem garoto Você se mudou para cá hoje Não foi? Sim senhor Eu já falei com seu pai Parece que vocês estavam fora do estado Quando tudo aconteceu Essa noite Um álibi muito sólido Isso é bom Tente não interferir por enquanto Está bem? Estamos investigando um crime sério aqui Foi um assassinato Não posso falar sobre isso com você criança Vamos então Até mais Até Aconteceu alguma coisa muito estranha com a senhora não sei quem no quarto não sei qual Não tem ninguém cá E o pessoal daí está investigando Enquanto isso a gente está com a senhora Gibson Sim o que você quer? É meio certo para a fantasia de Halloween Você não acha? Ai meu Deus É Moleques estúpidos que não prestam para nada Resulgando Só resulgando O que é o pai da rua sem fazer nada Esses bandos de vagabundo? O que é isso? Meu senhor Você não está perturbada Vai perturbada Certo? Agora vamos no último Sim Que agora vai ser o apartamento da mulher Que a gente está fechado Aqui é o material que ela trabalha Aqui as macas de lanches Aqui dá para tirar alguma coisa? Um montão de doces e besteiras Mas eu não estou com fome Isso aí Vamos lá Bom pessoal Só que é o quarto da mulher minha lá Que estava trabalhando Que disse que eu viesse Encontrar com o filho dela Que deve ser nesse quarto aqui que está Quarto do Ler Vamos lá Sim Ei Larry Sua mãe disse para eu vir aqui Me apresentar meu irmão Acabei de me mudar Com o quarto 412 Ah oi Entra aí A porta está aberta Eu gosto de desenhar Larry Uau Que máscara foda Olha só pessoal É prostética Isso quer dizer pessoal Que é uma máscara Para poder curar alguma coisa Entendeu? Não é um enfeite Não é Entendeu? Não é fantasia não Ah merda Desculpe cara Ah de boa Já estou acostumado Muito pior que isso Fico até feliz Que você gostou dela Então Você tem Então Você não tem tipo Uma cara E atrás desse mesmo Você não tem cara não O que foi que aconteceu Eu prefiro não falar sobre isso Tudo bem Vou dar um assunto Me chamo Larry Moro aqui embaixo Com a minha mãe Me chamo Sal Meus amigos me chamam De Sally Face Acabei de me mudar Com meu pai De New Jersey Sally Face Pessoal É tipo assim Cara triste Entendeu? Rosto triste Essa é isso Sally Face Acho que não tinha Muitos amigos decentes Para ser sincero Então pessoal Os amigos dela Eles tiravam onda com ela Entendeu? Eles bolinavam ela Por causa que ela usava Essa máscara aí Entendeu? Eu chamo de ela Mas eu não sei se é ela Ou se é ele Entendeu? O pessoal chama ele de ele Mas eu estou vendo Cabelo grande Eu estou chamando de guia Mas eu não sei o que é ainda Então quando começaram A me chamar assim Eu pensei que Se eu adotasse o nome Os filhos da puta Não pudessem usá-lo Contra mim Então ela Para se proteger Ele começou a usar Esse nome Que era o apelido dele Você é um cara Complicado É bem estranho Gosto disso Vamos nos dar Extremamente bem Ah isso foi só O que a minha mãe falou As mães sempre tem razão Aí vamos lá Fazer as perguntas Por que você vive No porão? A minha mãe diz Sempre que é Para protegermos O edifício Dos ratos Mas tenho quase certeza Que este quarto Fica de graça Porque fazemos A manutenção Mas é de boa No livro Posso ouvir música O quão alta eu quiser Quando ela não está Boa Sim É como a minha própria Bate-caverna Gostei da camisa Valeu É SF De Sunface Já sou topiado Né? Ah sim Eu tenho a minha própria Linha de moda Né? Na verdade É uma banda de metal Não Na verdade É uma banda de metal Chamada Sanity Fall Gosta de metal? Não sei Ah Essa resposta vai mudar Só senta essa música Meu irmão É o primeiro single deles O álbum completo Sai em alguns meses Ele vai tocar uma musiquinha Para nós aí Vamos lá Rock É rock É metal Isso aí Ele está pesado Aqui só Eita porra É dos piores que tem É do satanista mesmo Ixi Aí o cara aí dançando Curta o som Meu amigo Agora pronto Agora vamos continuar conversando O que aconteceu No 4403 Fala mais baixo aí Meu irmão O que foi? O que? O assassino Ainda está no edifício Como você sabe disso? Eu vi o que aconteceu Você está drogado Meu irmão Quem me dera Cara Foi assustador Pra caralho O que aconteceu Então? Eu estava ajudando A senhora Sanderson Com a privada Entupida Estava terminando Quando eu vi ele Entrar Gritando como um maluco Eu sei o que você fez O álbum Contou tudo Sua vadia estúpida Ela tentou Acalmar Mas antes de conseguir Dizer duas palavras Ele já estava Cortando sua garganta Entrei em choque Estava paralisado De medo Só olhando Pela fresta Da porta do banheiro Mas enfim Aconteceu Tão depressa Ele limpou tudo E depois foi embora Não sei como Não sei como Mas ele nem me viu Ainda não contei a ninguém Nem mesmo a minha mãe Mas confio em você Você sabe quem é um assassino então? Sim Foi o Charlie Aquele grandão Esquisito Do quarto 204 Ele estava usando luvas Por isso não deve ter conseguido As impressões digitais dele Não devia falar Está por isso Já tentei falar Com aquele detetive Mas ele não me escuta Não sei que eu tenha provas Como se minha palavra Não fosse suficiente Mas o cara viu Todo o assassinato Galera E está aqui Viu contando tudo Agora eu vou mudar de ação Qual é a do cara Do 103? Esse é o senhor Edson O dono desse lugar Acho que nunca Vim fora do quarto Fala sempre Pela portinha de correio É um cara legal Mas meio estranho Ah E se você disser Chá Chá Edson Por favor e obrigado Ele te dá Uma xícara Do famoso chá Que ele faz Eu odeio Mas os adultos gostam Bom pessoal Já conversamos O que tem que conversar com ele Vamos dizer até Valeu brother Valeu Ah Apareceu um rádio aqui O que é essa coisa aqui? Isso é um rádio de polícia Consigo ouvir as conversas deles Como caralho Você conseguiu isso? Isso é uma história Para outro dia Mas aí Você me deu uma ótima ideia Se eu fizer uma chamada falsa Talvez eu consiga distrair Tempo suficiente Eu vou sentar no 403 Talvez a gente consiga encontrar provas Para mostrar aquele detetive Algo que eles não estivessem procurando Me escolheu bem rápido Para fazer a parte suja Bem Eu tenho Eu tenho de fazer a chamada Daqui de baixo E Só estou brincando É claro que eu vou Já quero olhar aquele quarto Há um bom tempo Ótimo Pois vamos lá Então qual é o plano? Eu vou denunciar um assalto a um banco com reféns Deve ser suficiente para afastar os policiais por um tempo Acho que isso nos dará uns minutos Até eles descobrirem que não era real Você tem que estar lá em cima quando fizer isso Não podemos perder tempo Podemos usar os octopos Para nos comunicar o tempo todo Assim também posso avisar quando os policiais estiverem voltando Parece ser um bom plano Mas muda o banco para um posto de gasolina Ou uma farmácia para ser mais realista Hum Tem razão É uma boa ideia Toma, leva isso Vá para o seu quarto E me avise quando estiver pronto Só apertar esse botão E chama Shift Tem que apertar Shift Fica uma desenhista Então posso ver Gosta dos seus quadros Ah, valeu, cara São minha paixão Beleza, pessoal Ele quer que eu vá lá para o meu quarto E use o octopo Ele vai chamar os policiais E quando os policiais saírem Eu vou poder entrar no quarto Enquanto isso Vamos embora para o nosso quarto Show de bola Estou gostando demais desse joguinho, pessoal Sim, tem que ir embora, né? Estava perdido, peraí Vamos lá Vamos lá para o nosso apartamento No andar Quatro Isso mesmo E vamos chegar em casa Vou ver como é que o papai está, né? Ih, dormi Está dormindo? Pelo menos ele está tentando agora Não se afogando em bebida Nem desistindo da vida Ou de medo Ei, uma moeda Isso aí, pessoal O pai dele tem bebida Tem problema com bebida, né? Por causa de tudo que aconteceu Que até agora a gente não sabe como foi E agora o nosso quarto Eu só tenho que apertar o botão Para falar com o rapaz, pessoal Mas o vídeo já ficou muito longo Eu vou parar A primeira parte do jogo Aqui Se você estiver interessado Que eu jogue mais Deixa aí um comentário Um like aí Mas eu estou pensando em jogar Mesmo se você disser em nada Não quero nem saber Se você também gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Para ficar por dentro É isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Obrigado por assistir Até a próxima, hein? No próximo capítulo de Sala e Fez É isso aí, pessoal Tchau! Tchau!